Quero as palavras Soltas ao vento No ar Quero um abrigo Dentro do peito Seu coração Leva pra lá Lá Como a canção A me inspirar Veleja Me leva Me leva Nos leva Meu coração Quer te levar O mar Veleja Me leva Nos leva Me leva Me leva Nos leva Pro azul do mar Me leva Me leva Me leva Nos 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 leva